Embarco nas viagens sensações Conto as horas pra te ver E nada vai soar tão demodei Quanto eu amo você Foram tantos dias por tantas vezes que até eu duvidei Que te veria chegar Mas você chegou, se repousou, fez de mim o seu lugar Dessa vez é pra ficar Eu preciso te falar Hoje eu sei, eu te quero mais que tudo E não há nenhum segundo Que me faça pensar o contrário Posso ver muito mais do que dois mundos Realinhar o meu futuro por você Que me faça pensar o contrário